O que é a Igreja Universal do Reino de Deus? Pastor, eu fui obreiro dessa igreja oito anos e vi coisas lá dentro que também não me agradou, né? E como de costume, se a pessoa se escandalizasse ou deixasse de ser dizimista, ofertante, pactonista, né? E deixasse de participar da fogueira santa, era do capeta, era do diabo, não é isso? Então, tudo que eu pegava, tudo que eu ganhava, era pra campanha, era pra envelopes, era pra fogueira santa de Israel, Enfim, né? E nunca passei de uma camisa, nunca passei de uma camisa, né? De jeito nenhum Então, uma certa vez, um pastor, que eu não vou citar o nome dele, lá no bairro de Igapó, Ele, a gente estava nessa campanha da fogueira santa, não é? E eu me lembro que eram muitos obreiros lá e tinha 17 obreiros desempregados, inclusive também eu no meio, né? Então, um senhor se apresentou na igreja como gerente de uma empresa chamada empresa Daikiri Veja bem, pastor Então, esse pastor chamou os obreiros que estavam desempregados, falou Olha aí, esse rapaz aqui vai fazer um cheque de 30 mil pra participar da fogueira santa, né? E botou ele no altar, né? Pra, claro, incentivar o povo Ouvir a gente também, estava ali, tudo na fé, tudo animado, né? Com a reação daquele homem, a fé daquele homem, não é isso? Então, o que aconteceu? Ele até olhou pra mim e disse Entre os obreiros você vai ser o meu gerente Olha só, pastor, veja bem E a gente tudo animado com aquilo dali, né? Então, passou-se uns dias pra frente O pastor mandou eu evangelizar numa favela lá Nesse bairro de Ingapó E eu fui com a equipe de obreiros, né? Quando eu chego lá Encontro quem nessa favela? O dito homem Que tinha falado para o povo no altar E o pastor sobre esses 30 mil Do voto, né? Que ia fazer na campanha da fogueira santa Aí eu olhei pra ele Eu disse Bom dia, seu João O senhor tá fazendo o que aqui? Eu achava que ele viria visitar alguém ali, né? Ele disse Não, não, rapaz, eu moro aqui Eu digo O senhor mora aqui na favela? Ué Mas cadê a empresa? Cadê a... A campanha? O voto que o senhor participou? O emprego que o senhor disse Que ia dar pra cada um dos obreiros Que tivesse desempregado? Olha, pastor O senhor sabe qual foi a resposta, pastor Davi? A resposta foi simplesmente Ele disse Meu amigo, a sua igreja é uma... É um comércio Então quando ele disse isso, pastor Eu fiquei abismado Eu fiquei espantado com o que ele falou Quer dizer Aí me veio na mente o quê? Que ele tinha sido comprado Pra fazer aquilo Né? Então eu fiquei espantado com o que ele me falou O tempo passou Né? Eu fui muito humilhado nessa igreja Inclusive E no caso Fui Tomar conta de uma igreja como obreiro, né? Que eu tava me preparando pra se auxiliar Numa cidade chamada Extremóis Rio Grande do Norte Chegando lá Né? Eu Comecei a tomar conta da igreja O pastor Era um ex-pastor Chamado pastor Augusto Né? E ele não gostava muito de mim Então o que aconteceu? Eu sem trabalhar Trabalhei nessas vãs Nessas combis, né? Como cobrador de alternativo Então um membro da igreja Apareceu lá E me forneceu uma vaga de cobrador Uns horários de cobrador Pra que eu pudesse levantar A fogueira santa Então eu saí pra trabalhar Fechei a igreja Né? Que ele queria que eu levantasse a fogueira santa Então quer dizer Quando eu saí no sábado Quando eu passei na comba Eu vi ele na porta da igreja de pastor Me aproximei dele Desse ir do carro Foi até onde ele tava Ele disse Olha rapaz Você vai embora da igreja Porque você abandonou a igreja Eu disse Mas pastor O senhor não queria que eu levantasse a fogueira santa? E o dinheiro que eu tinha conseguido Pastor Davi Era cinquenta reais O que aconteceu? Ele me expulsou da igreja Eu sem ter onde ficar Sem ter onde morar O dia já escurecendo E ele disse Olha o dia vai escurecer Eu vou fechar a igreja Você vai ficar onde? Porque aqui você não dorme Pastor eu fiquei numa praça Com a sacola cheia de roupa Sem ter pra onde ir Só o senhor vendo a minha situação Fui dormir em casa de pessoas estranhas Que me deram uma dormida Viu? Me lembro como se fosse hoje Então o que aconteceu? Quando amanheceu o dia Eu fui lá na igreja Ele disse Você vai participar da fogueira santa Quer dizer Ele nem perdoou Então Eu peguei os cinquenta reais Coloquei no envelope O tempo passou Me acolheram Me acolheram Lá na igreja do Amarante Eu passei os dias Comecei a trabalhar com livros Na carteira assinada Então o tempo passou Foi passando Teve um dia que eu caí Numa doença Eu já estava Afastado dessa igreja E eu caí numa doença Peguei uma tuberculose Do Pissarro Pastor Eu estava o couro E o osso Em cima de uma cama No hospital Doutora Giseu do Trigueiro No bairro das Quintas Lá em Natal Rio Grande do Norte Eu não recebi Uma visita De um pastor De ninguém Fiquei jogado Abandonado Pelas ruas Viu Fazendo bico Ou trabalhando De carteira assinada Para que eu não Dormisse no meio da rua Então o resultado Uma senhora lá Que eu morava No quarto dela Foi quem me socorreu Fiquei cinquenta e oito dias Nesse hospital Magro O couro E o osso Quem me vê hoje Pensa que eu nunca Teve doente Quem me visitava Lá na minha cama No meu leito Era pessoas De outras igrejas Teve um casal De obreiro Que estava lá Ficou sabendo Pela vizinhança Que eu estava internado Foi lá Mas não teve A coragem Não tiveram a coragem De espalhar Para os outros Que eu estava internado Todo mundo O pastor recebia visita Menos eu Todo mundo Precisei de ajuda Financeira Precisei de socorro Precisei de assistência E nenhum desses pastores Nenhum Nenhum Foi me visitar Por incrível que pareça Né Então eu fiquei Naquela situação Fiquei naquela situação Hoje Graças a Deus Jesus me curou Dessa tuberculose Eu tenho diabetes Jesus me curou Né Eu inclusive Esse mês de setembro Agora no dia No dia primeiro Né Fiz a primeira cirurgia Do olho Do segundo olho E a primeira eu fiz Dia 21 de julho Ninguém me ajudou Ninguém me ajudou O senhor entendeu E graças a Deus Para a honra e glória Do senhor Jesus Foi Jesus que me curou Eu creio que não foi O Deus da universal não Porque eu fui muito humilhado Pastor Sinceramente A gente A gente não é perfeito Ninguém é santo Né Mas eu fui muito humilhado Realmente Viu Tudo que eu pegava Meu fogão Minha televisão Seja lá o que for Vendia E colocava nessa tal De fogueira santa Passei oito anos Né E hoje Eu sobrevivo De ajuda Assim eu vendo Meus livros Caça as palavras Nas paradas de ônibus Nas casas lotéricas Né Eu vendo Meus livros Peço ajuda A um e a outro Para não Para não Morrer de fome Graças a Deus Deus tem me ajudado Eu recebo Esse Bolsa Família Com o pouco Que Eu tenho Recebido Deus tem multiplicado E tem me ajudado Né Meus pais faleceram Muito cedo Né E Para o senhor ver Como é Como é As coisas Teve um testemunho Que Um colega meu Ele deu aí Sobre dois carros No valor de Mais de noventa reais Eu conheço ele A gente foi criado Junto Eu vi a situação Dele quando era pequeno A gente foi criado Junto em Campina Grande Ele não mentiu não Porque eu conheço ele Então pastor Aqui termina Meu relato Né Um forte abraço Que Deus abençoe o senhor Que Deus abençoe o senhor Que Deus abençoe o senhor